Boa tarde. Bom, gente, então vamos recomeçar. Agora a gente passa para a última mesa do evento, em que temos como convidados a Karina, que me deixou de ter, vai se dar um tanto. O Diego Michel, que tem de ver, vai ser um pará, ele vai falar pelo Zoom, e vai mostrar para o qual é. Bom, então eu já passo agora, a gente vai convidar o que vai apresentar o trabalho dela, e o suado pode levar a língua de resistência. Boa tarde. Bom, então, antes de começar, gostaria de agradecer a presença. Criar o convite, que é a minha família, que vai falar um pouco desse trabalho, que é me conseguir com isso, o convidado, que é o convidado, e também falar que são apenas alguns recursos iniciais para esse tema. É uma coisa muito interessante. Eu vou passar a leitura, uma questão de tempo, e já me colocando a disposição para responder para o que eu vou passar no meu trabalho, e não se acertar o que eu vou passar. Então, a gente vai fazer uma língua de resistência. Nesse trabalho, apresenta algumas repetições iniciais para o meu pai de tarde, então, uma língua de resistência. Pessoal do seu trabalho ainda se fompe em estágio inicial, portanto, mais que uma apresentação fechada, compartilho questões, intertações, e conto instigando, que me fizeram voltar, o meu olhar para o caminho brasileiro que viveu no cotidiano em uma prática de resistência. Se você falar sobre o método de discurso em relação produtiva para a história das ideias linguísticas, e para o que eu falo pela semana, eu compreendo o que eu vou passar enquanto uma forma de resistência que faleceu com milhares de diversidades emprestadas no cotidiano por pessoas colocadas nas margens das bancas pedais. Segundo o seu regime, apesar de não ter como precisar com exatidão a origem dessa língua falada pela população, ele de MTC e a mais, o suplemento é apresentado os nomes de ditadura civil e ditadura civil e ditadura marina. Nessa condição de tradução, o Parcubá aparecia como um modo de operando de desentendimento ao autoritarismo. A perseguição dos cortes que eu conheci fica como operação tarântula, comandada pelos delegados da cidade de São Paulo, José Ulrichson, do Chefe, e meados da década de 60. Ainda pelos trevos, que eu não me comento, eu sou o autor. Sobre o contexto de um mundo afirmatário que tinha como uma norma um ideal do povo, copos de um diante de um padrão de espécie mêmio eram tidos como objetos, principalmente travestis e gays, e sofreram perseguições de visão da classe policial, que tornavam a volta do Estado para humilhar e a também de torturar essa população a ser vividos no plano de indivíduo, ação social ou na transbólica. Há que liga o estereótipo de prostitutas e travestis construídos na mentalidade coletiva ao criar uma construção de políticas segregacionistas, seja de modo colegal ou simbólico, ao colocar cada copo em um lugar predeterminado, ou de habitação. Violência tem que impedir todas as portas e a subjetividade desse sujeito. A língua parece como uma maneira de sobreviver a essa prática autoritária na mesma forma em que se acolhe o sujeito que se reconheça e se inscrito na compreensão dessa língua marginal. Por esse viés, é impossível separar a língua do sujeito do espaço. Segundo o cidadão e o cidadão, o autor se de um lado encontra instrumentos de fortalecimento e o cidadão do mundo populismo. Por outro lado, o papo é um processo e uma tentativa de tratamento post-histórica por discursos escondentes que se for socialmente legitimados com base numa ciência que consiga a língua enquanto meramente instrumento do inglês do futuro. De outro modo, o nome da língua mostra que apesar da estampativa e do cidadão da gramática do linguístico em tomar a língua da obra do populado e do apreensivo, a obra general se trata e falha com a língua que é o autor. Essas linhas espalham sempre a fúlpio de suportes com a língua de massa como algo imunitivo, mas as minhas autoras construíram não se fatos de uma outra vez com a palestra de 1909 na audiência que merda a literatura de gramatologia. A natureza lógica dessas linhas também são entendidas ao ponto de discursos coelhianos. Em marido, naturalmente concebidas como não representadas pela falta, isto é, como cristal, elas são enjecantes em que se sentiam o desejo que falhou que se deposita para a gestação. Apesar de não representadas e ter constitutivo da língua, os turistas, os métodos da língua, um todo momento torná-la única representada para o Paulo, isto é, uma tentativa de domésticação da língua pela arte de amarga gramática e pela ciência linguística. E o memócrata é a tentativa dos métodos da língua de conservar a pureza da língua e concebê-la como um novo língua. Essa pureza é a história que está em um desejo e por isso é um desejo pelo qual ela se senta na língua. É realmente um verdadeiro amor que se trata, então, trata a mulher da língua, sendo ridícula, evidentemente sendo acentuada. Valdir Liseiro, como um exemplo do livro, assegura-se um atirante e segue-se um livro a lista através do despeito de Lady Theron. Esse personagem, um homem humano, repreditado com as palavras, significava exatamente que escolheu fazer o significado. Assim, escritam os autores. Como mestre da língua, Ramos Gander tem risco e contraditório ao tentar denegar o risco da língua e escapar o direito de falso. Então, o livro da objetividade e da neutralidade do livro, que vai demonstrar os importantes questionamentos que compartilham aqui, para as outras questões que vão trazer para a gente pensar. Como o livro da objetividade, neutralidade, universalidade, estrelhados pelos métodos e tentarem a produção do sentimento do livro? Como as identidades que os críticos estão ver se visando as relações? Quais dos sujeitos podem falar e quais tiveram os seus falos desse álbum de administração? Quais conhecimentos como o sistema de legítimo e quais não se falam? E, finalmente, o que pode levar a espécie de mídia que a subalterna tem a ver com todo o que se filha fazendo o sistema de legítimo. Essas perguntas são índia de legítimo que se forma de um litigar de ciência e alcançando o campo da posição de legítimo de legítimo e de legítimo de legítimo de legítimo. Assim, as violentas linguísticas não se afetam apenas de legítimo vocabulário, mas também principalmente associadas e desmistuzadas na própria produção e sentimento de legítimo de legítimo que se possui de legítimo social quanto também das legítimas extremas, uma vez que o modelo valorizado universal de ciência é o granito. Vai no qual o padre se o padre vai na mistura de português com o Mago e o Urubá e não aplicando os traduzidos ao Brasil pelos níveis de escravizados. Essa visão linguística, remota ao fato e a historicidade dessa língua está infinitamente ligada à historicidade da população negra do Brasil justificando assim o recorte racial de classe dos seus majoritariamente dos direitos para vestir espóvios que se apreendiam a região de São Paulo e o Urubá. Isso é interessante sobre a cultura social e o Alubá de Bar movimentos distintamente do seu palmo atrativo do silenciamento dos traços dos povos africanos do nosso país. É como se no imaginário social as influências dos povos industrializados fossem mínimas na cultura se restruzindo até nos a palavra do excipante que seja o ódio. Na tela do uso de teos anunos na lei dos traços brasileiros o autor vai comentar que é uma tentativa significada a língua que busca colocar o português de Portugal como uma base e todos os outros tradicionais como médicos aceitos. Como ele dizendo, eu me desço muito de a gente que não tinha imaginada ideológica que colocar o português de Portugal para uma base e todos os outros livros que vão ser como melhor coisa como melhor falar ou enfim. Mas isso tudo é um equilíbrio ideológico que pode ser contestado a partir do nosso olhar na política que reconhece a constituição da própria língua dos homens sustentada por essa língua e, segundo a legislação de Osários mostra uma espaceta racista do nosso país que tentou denegar suas influências mas que isso vai retornar. Assim, os homens não seguem de colônicos portugueses mas que os portugueses fazem um bagado importante algo dessas constituições que estão no entanto apagados. Além disso, o que é que é que é que faz o barrigo se tornou a geração do gênero com violência feminizando também mais duas palavras do seu bom tabulario. As ter palavras críticas dos históricos masculinos na língua do brasileiro são desigualistas ao texto de recriminação que eu fale a curar ou ter contágio de inscrição da língua aposentando máscaras, mais amplamente, mais pequenas e dominantes. O próprio título dos dicionários do quadribá, Aurélia, a dicionária que vem negociada, brinda coisas que podem ser atidos. Outros rápidos exemplos, de chumiora, colocada, ricaixa abaçada, negra, etc. Outros aspectos fundamentais que tem considerado é que a partir dos vocabulários do quadribá são atacadas por visões moralísticas sobre os céus. Se você vai ligar no quadribá, uma infinidade de palavras de expressão para se referir ao céus, de modo mais específico, dos aspectos não heterossexuais, como fazer a chupa e acampar no hétero, que é incluído, principalmente, o exame intracional e esconder o cérebro. Isso não representa, também, o meio do foco circular dos vocabulários, mas também a desestabilização das provas novas da sexualidade. A partir do aporte, Javier Peixê observa que uma relação estricta entre o gênero e o gênero e a preocupação em alterar a língua. Então, cito os autores, que a língua dela é um mestre alado, que o mestre falava do gênero de merda, de dias em um dia, que tem a cidade língua, para cumprir o gênero e o gênero. A gente fala o palavrão, ou passaria de xingamento. Segundo a fiscalista Marínio, o padre Bárbara, que é o que o Renato se reproduz nas trans-línguas do Brasil, e os tantos que se circulam, o que não se quer que apareça no salão. Apesar de sua resistência, a gente se jogando para a palavra, para a gestação. Em contraposição, a sensação de humanização e individualização, temos uma língua a outra, a língua para o bairro, a língua das ruas, a língua sexual, a língua das ruas, a língua de resistência, coêmica e portuguesia. Por esse véio, a partir da lei do Instituto do Acontecimento, chave, interroga-se a quem seria dado o direito de mexer com a língua? Diga-se algo novo, de abalar o sentido. Trata-se de não só olhar para os grandes textos, mas de se pôr na escuta, da um estátua, de pôr na escuta da estruturação dos políticos. A titulação da explicação, apresenta um recorte, que os patrofais são poridos em todo material distinto, um funcionamento igualmente diverte. O pequeno vocabulário faz igualmente, de Paulo e Carlos Águia, e Sari, e Orelha, do Sérgio e do Andrade, e dois poeminhas marocas, chamadas todas de Diz por Amar e Amor, e Vandagos e Sorrisas, que dão de cura. Então, o que já é um documento? Temos o fábulo de o que eu fiz com a língua, que eu fiz com a língua de um pouco no papel. Eu peguei qualquer pequeno vocabulário faz igualmente. Eu vou trazer a letra e as minhas informações, as minhas palavras, fazer isso. Fazer isso, que é uma expressão, então, que ele fica por isso. Na sala, em oral, tem dois diferentes, três. Fazer que conta que não é consigo. Acho que no dicionário foi me traduzir. Como dizia que o Dizinho viria várias vezes? Vejo. Fazer a linha. Expressão. Um. Desfassar a homossexualidade. Dois. Seguir algum estilo. Fazer a linha eclésica, por exemplo. Três. Pessoal. Ele resolveu fazer a linha para conquistar o coração do vosso. Fazer a peça. Expressão. Uma desinteressada. Se não viu. Espelhar. Dois. Uma pessoa sombra. Fazer a peça. Combina com a sua cara. Fazer sabão. Expressão. Um. Espelhar tudo no vosso. Fazer sabão que eles querem fazer de melhor. Fazer a imona. Um. Expressão. Roubar. O índice da Elva. O índice fazer a imona. Vai acabar sendo três. O índice da Elva. Fechativo. Adjetivo. Aquele que dá bem arrumado. Que causou o índice do vosso na balada. Esse boi é fechativo. Arrasou muito. Feminino. Adjetivo. Um. Classificação de gêneros. Um masculino que do menino. Dois. Mulher é bonita. Criança. Três. Homem retrópico. Não me deu pra morrer muito grande. Arrasou, hein? Ela é bem feminino. Três. Qualquer agrupamento social festivo. Hoje em dia, a gente está procurando um texto. Ficar em sua passada. Expressão. Está impressionado. Chocar. Antônio. Fiquei passada com um babalho que eu falei no dia. Splendhal. Expressão. Tem que chorar um lance. Se mete. Não é toda pessoa que pareça a gente com um salvo. Três. Três. Desenvolvimento. Flex. O que penece a penetrar. O índio diversário. Comemorar o índio diversário. Comemorar o índio. Flex. Certo de desigual. Florvinas. Um ano. Escuro. Cuidado. Desenvolvimento. Porém. O que é fantástico. O que é o que é o que é a pessoa que faz o índio diversão? Mais. Mas são materiais sexual. A parada do índio diversão. E mais essa recrase do espalhinho. Função. Ato sexual. Transidade. Orelia do espalhinho. E o próximo, ele também vai, eu já falei para essa, tem bem menos de bebê, eu quero ver para essa outra página, porque eu estou falando das páginas, então, é bem reduzido, mas tem algumas expressões. Tá indo armário. Eu te liguei. Essa aqui é a gente que tá indo armário. Então, vai na cara, é legal, pode sair de alguém, vai proar. Então, assim, tô tendo um pouco corrido, mas é, basicamente, a gente vê bastante a gente vê o que vem começando. Tanto a questão de se divisa, a senhora, a senhora é muito bonita, tanto quanto, por exemplo, a questão do sexual, vai ficar interessante, a questão do cotidiano, da questão do gênero, então, por exemplo, do suelho, o homem do suelho, o gay, o homilê, com uma suelho, isso tem mercado. Então, a gente vai vendo, tanto essa tentativa de explicar, de estruturar a língua, que vai um pouco diferente quando a gente pode observar a poesia. Então, por exemplo, eu vou apresentar rapidamente as duas poesias da Mara Moura, que são apresentadas no livro da Lúcia Posto e Pura, e um partículo que ela coloca as poesias. Ela é uma autobiografia, você querendo da transcrição de ruas, você querendo da transcrição, mas a autora tem um espaço para escrever a poesia. Então, eu vou ler duas aqui. Uma primeira que ela chama de e ela vai dizer o seguinte. E a segunda, memória curta pela transcrição do ingrediente. Maldito já vem vivendo hoje a mansão do poe. Agora não brota a voz, nem mostra o gui, nem lembra como vivendo. Na soma com a travesti diz que é a primeira vez. Primeira do mês, talvez, pois mal precisou sair do gel, só que a gente contara em si. Então, assim, quando a gente é forte dos vocabulários, a mesma negativa de expressar e conceitual de língua. Esse trau, significado pelo leitor, como eu disse, na polícia, ela parece como anígma para esses traus. Apesar dessas distinções, dentro dos materiais, o humor e o cotidiano já estão relaxados. Tá vendo? Então, assim, o humor, o sexual, os dias, não estão relaxados nos dois materiais. Mas tem entre os tempos, o vocabulário e o aboginho. Então, eu vou filmar a minha fala, eu vou conversar com muitos textos do acontecimento. E ela vai dizer o seguinte. O humor e o vocabulário é que não são os meus pensamentos, mas que tem, por exemplo, uma metade que se dispõe entre a gente ativista e teórica. Então, se isso, eu encerro a minha apresentação. Então, agora, eu vou passar diretamente para o Diego. Então, acredito que todos estão me ouvindo perfeitamente, né? O título da minha apresentação é Saber os Linguísticos Cotidianos dos Discursos das Descobertas do Buruj, a formação dos primeiros verbetes do vocabulário apurinano. Então, nesse percurso analítico em que nós iremos observar, na verdade, como são produzidos, do ponto de vista do cotidiano, esses primeiros verbetes do léxico apurinano, a gente vai, nesse percurso analítico, trabalhar com três noções, angular três noções básicas. A de discurso das descobertas da professora Andy Orlandi, de Saberes Linguísticos Cotidianos, que é desenvolvido pela professora Ana Cláudia, e de modalização autonímica, que é trabalhada pela professora Altier-Revy, justamente para mensurar a metalinguagem, o funcionamento da metalinguagem na escrita, nos textos, enfim, no discurso metalinguístico. Então, o Buruj, no século 19, se torna objeto de saber do discurso das descobertas pelo ocidental. Novas sociedades, novas línguas, novas espacialidades neste lugar, são interpretadas e informadas ao ocidente. Nesse cenário, desencadeia-se a produção de imagens para línguas autóctones nos moldes das tradições gramaticais de fundo greco-latino. São línguas cujo acontecimento na memória ocidental requeram nomeações específicas. Diante dessa alteridade radical e desconhecida, o saber sobre as línguas outras indígenas e a produção do discurso sobre elas cumpre um papel de destaque na colonização brasileira desse território. Nesse trabalho, procuro compreender o lugar específico da lexicografia de Pollack, que era um missionário que trabalhou no Rio Buruj, no Amazonas, na produção justamente da imagem, a atividade linguística da língua dessa sociedade. Viso, conforme perspectiva histórico-discursiva de Nunes, ao delineamento da formação da nomenclatura e dos verbetes no primeiro vocabulário da língua purinã. Esse estudo permite compreender que os verbetes, além de ser uma descrição sobre a língua, também mantém uma relação com discursos outros, de uma língua a outra, o inglês. Em seu vocabulário da purinã, os interesses políticos deste registro, Pollack, vinculam-se a uma posição discursiva enquanto sujeito de uma prática lexicográfica exógena. A série de verbetes de tradução milíngua deste autor constitui, em particular, no caso de configuração lexical localizada, na forma autonomizada própria do instrumento tecnolinguístico do vocabulário. Trata-se de um corpus de unidades lexicográficas em inglês a purinã. Assim, diante da configuração dos verbetes em inglês a purinã, no vocabulário de Pollack, cabe de saída uma questão fundamental. Em termos de autonímia, a formulação do exemplo lexicográfico se assemelha à do exemplo gramatical. No caso do exemplo lexicográfico, no caso do exemplo lexicográfico, a finalidade não é outra, senão a balizagem, a escolha e a fixação do sentido de uma palavra ou expressão por meio de uma paráfrase de tradução. Essa baliza e fixação do sentido caracteriza o exemplo na língua, na ferramenta lexicográfica. Os verbetes são estruturados essencialmente pela colocação e correspondência de exemplo nas duas línguas, como nós podemos ver pelo exemplo, pelo slide. Os verbetes são estruturados essencialmente pela colocação e correspondência de exemplos das duas línguas, duas formas equivalentes, resultando numa junção do tipo x, y para o exemplo lexicográfico, em que x corresponde ao elemento do discurso interior do autor da obra e y corresponde ao elemento exterior ao discurso do autor. Como ilustração, podemos citar o o que nós podemos ver no exemplo gramatical abaixo, de modo que a correspondência entre as palavras ou expressões nesse sentido, nesse discurso lexicográfico, se estabelece pela relação entre uma entrada, em inglês, li chu, que indicamos por x, como desdobramento interior de uma expressão em aprinã como elemento exterior portador da autonímia, murunkigo, que indicamos por y. No caso do exemplo gramatical, por seu turno, a finalidade é sustentar a interpretação do termo teórico, isto é, de uma classificação de uma categorização. Estabelece-se como exemplo na gramática bilíngua e para tanto uma correspondência entre expressões das duas línguas que correspondem a uma estrutura do tipo yx, no caso do exemplo gramatical. Como, por exemplo, nós podemos ler aí em riu-pussu e puka-tuku-puka-ka-u, né, que em inglês corresponde ao em, e tu vas-boilha, lift it down. Neste tipo de exemplo, o exemplo gramatical, por contraposição ao exemplo que nós vimos anteriormente, o exemplo lexicográfico, o efeito de literalidade da extensão do vocábulo todo encontra esse suspenso, na medida em que o que funciona como desdobramento reflexivo e opacificante do dizer, no caso a parte em inglês, que é o elemento interior do discurso, no caso x, do signo autônomo, o elemento exterior, y, o elemento da língua apurinã. Se volta igualmente a confirmação do termo teórico, que no caso deste exemplo que temos em tela, extraído de pola, que seria a classificação do termo púrpussu, lido na ascensão da regra da obra do autor como marca mafológica que vai codificar o futuro perfeito, classificado idealmente por referência ao inglês. Nestes termos, podemos dizer que o exemplo gramatical em pola que é duplamente modalizado. Tanto a expressão em apurinã quanto a expressão correspondente em inglês estão fora da relação palavra-coisa. Isso porque o elemento de empréstimo y da lingual apurinã com o discurso exterior e o elemento interior x da lingual púrpussu, em vez como base do discurso gramatical do mencionário, remetem a outras palavras, no caso a interpretação de um termo teórico. A interpretação de um termo teórico, que residamos aqui neste caso pela letra C. Dito em termos práticos, uma expressão como a mianata, por exemplo, desta lingual, é classificado pela linguística como um verbo descritivo, ou seja, termo teórico aplicado à estrutura da apurinã, que é relativo por ilustração em português inglês como língua-fonte, a forma estar doente. Então, esse verbo descritivo, a mianata, correspondente, o seu correspondente em inglês, a sua forma correspondente em inglês seria estar doente. Então, esse correspondente em português pode ser classificado como uma oração populativa, que é um termo teórico aplicado ao português. Então, nessa correspondência, como mostra uma proteção categorial, nós teríamos duas categorias equivalendo nesse discurso do missionário, enfim, na construção do exemplo gramatical especificamente. De qualquer forma, para os exemplos lexicográficos, que são esses que nos interessam, e para os exemplos gramaticais também, a suspensão da evidência, né, da relação à palavra-coisa, né, de sua modalização tonímica, que faz da linguagem ou objeto de reflexão se torna um recurso em qual não há produção de sabedoria linguística. Então, a relação palavra-coisa aí, ela está suspensa, né, você vai ter uma relação palavra-palavra, né, então essa relação de evidencialidade, ela está suspensa tanto no exemplo gramatical, quanto no exemplo lexicográfico, né, que é o que nos interessa. Considerando, pois, a estrutura de significação de um signo autônimo, que é o portador da autonímia, né, onde a suspensão da evidência, né, que designamos por S, como nós podemos ver no exemplo a seguir, né, conforme ao JV, a, para esse exemplo lexicográfico, a segunda estrutura, né, X, né, como exemplo no desdobramento de Y, né, para a extensão, para a definição em inglês, no caso, né, lembrando que as entradas do vocabulário, elas são todas, elas seguem o mesmo padrão, né, são todas em inglês, né, e o correspondente vem logo depois, no caso, X, Y, né, discurso interior do missionário, discurso exterior do informante apurinando. Então, farm, ou put to get ground, funciona como a baliza, a definição, né, X como desenvolvimento de Y, Y, no caso, sendo a palavra indígena, né, kíquico, né, que seria o signo autônimo, né, no caso, Y. E temos, por exemplo gramatical, a seguinte estrutura, né, que vai ficar um pouco diferenciada, que, na verdade, é o contrário, começa pela, pela palavra enha por inã, né, nisica penha, e, na sequência, você tem a baliza da significação em inglês, né, é o discurso interior do missionário, né. Então, essa balizagem no verbete remete, além disso, no caso do exemplo gramatical, a interpretação do termo teórico cedo, que a gente vê destacado aí entre parênteses, né. Então, se no exemplo, o lexicográfico, você não vai encontrar uma explicação de um termo teórico, né, no caso do exemplo gramatical, você vai encontrar na seção da regra, né, que eu sintetizei e coloquei entre parênteses, modo indicativo, é perfect definition, né, que temos o termo teórico, né. Então, em Pollack, a estruturação regular dos verbetes do vocabulário destes termos facilita a análise sobre a heterogeneidade inociativa. Os verbetes podem ser didos como glosas de tradução bilingüe, né, em que x é a entrada, né, e y é o corpo do verbete em apurinã, em que a entrada corresponde ao item inglês e o corpo ao item aturinã. Sempre nessa ordem. Aí temos alguns exemplos aí pra corroborar, na verdade, a ordem, né, em que se apresentam os vocábulos, né, os verbetes em póla aqui. Shake two, single two, square two, né. Na elaboração desses exemplos, em particular, exemplos lexicográficos, observam-se os parâmetros de Altierry, para a modalização autonômica, tem-se o efeito de uma não coincidência do discurso consigo mesmo, como em relatos e relatórios sobre o rio Purush, que precedem o vocabulário de Pollack. Em cada verbete, lemos o desdobramento opacificante como elemento do discurso interior, x, no caso do missionário, discurso do lexicógrafo, produzido em função de uma legitimidade da posição de tradutor-intérprete. Lemos o signo autônimo y, né, como elemento de um discurso exterior, discurso do apurinã, do informante, discurso do falante nativo. Este elemento de empréstimo y, portador da autonômia, é referenciado por meio de palavras em inglês, no caso, a metalingua de referência. Ou seja, y, para o qual as palavras do discurso interior em inglês se desdobram em formas equivalentes de tradução. Diante dessa balizagem da significação por Pollack, no desdobramento, a identificação da ponte do discurso outro exterior, indígena apurinã, não é explicitada nessa unidade lexicográfica, nesse verbete, né, sendo, porém, marcada de modo supra-segmental pela Itália, quando a gente reproduz aqui, né, o modo justamente como no século... no século XIX, né, Pollack estruturou, né, o seu vocabulário. Então, a verbalização da ponte do exterior, no entanto, é marcada no discursivo do bebê, somente em caso de correspondência com outras línguas indígenas. É o que lemos, por exemplo, do vocábulo armadilho, né, que em Apurinã, o correspondente vai ser caiuana, né. Aí temos a baliza em latim, né, e logo abaixo, né, a baliza, a definição em língua geral, né. Então, temos aí a palavra tanto em língua geral, em que, em termos dessa marcação abreviada, LG, temos, enfim, língua geral, né, como uma dessas marcações no próprio corpo do verbete. Mas, ao unirmos a perspectiva histórica da gramatização e da meta-enunciação linguística, da meta-enunciação, podemos descrever a constituição do observatório exógeno, exogramatização, por meio da opacificação de um corpo de exemplos por dois eixos, um acoplamento centrípeto inglês-Apurinã, interior-exterior, na modalização dos exemplos lexicográficos, e um acoplamento centrípeto-Apurinã-inglês, exterior-interior, na modalização dos exemplos gramaticais. De modo geral, dado o seu caráter bilingue, o vocabulário de Pollack assinala uma fronteira entre a língua, fonte e a língua. Ele assinala, na verdade, uma interdiscursividade representada, uma interdiscursividade representada nos termos de audiência revi. Então, para concluirmos, pela referência justamente ao elemento de empréstimo, o léxico e o discurso apurinã, pela identificação de sua fonte exterior-rentálico e pelo funcionamento pré-construído, naturalizado, do prefácio do nome próprio da língua, já historicizado. Então, justamente para a partir dessa representação da heterogeneidade, na relação entre si e o outro, nos verbetes elaborados por Pollack, pode-se compreender um fato lexicográfico que diz respeito à nomenclatura, a esse conjunto de verbetes, digamos, produzidos por esse missionário, por Pollack, que são os seus domínios semânticos. Em relação aos domínios semânticos, para concluir, os verbetes da nomenclatura de Pollack podem ser lidos como efeitos de discurso conforme os imunes, dadas suas condições de produção. Sob tal perspectiva, podemos indiciar, neste instrumento, domínios semânticos que dizem a relação rindo ao sujeito espaço em jogo na cena do contato à Pollinan ocidental na conjuntura imperial. Logo, diante dos efeitos de transparência que atestamos na leitura semântica e morfológica dos termos equivalentes em Pollinan, a consideração dos domínios desta nomenclatura lança a luz sobre interpretações do mundo no cotidiano das relações humanas no pulo de 88 cientista. Então, tais domínios são observatórios exclusivos de palavras e expressões no processo de colonização que impõe uma tradução cultural baseada nas relações de poder vigentes, uma tradução na qual as línguas são partes cruciais da definição destas relações de poder, nesse rio afluente do rio Amazonas, no estado do Amazonas. Assim sendo, para indicarmos, tais domínios, a gente nos baseia em uma proximidade semântica e associativa que seus lemas mantêm entre si, o que nos permite delinear para terminarmos, para concluirmos o trabalho lexicográfico deste autor na produção da imagem da unidade linguística purinana. Deste modo, alguns lemas selecionados desta obra do autor podem ser agrupados nos seguintes eixos, como nós podemos ver aqui nos slides. Domínio da natureza, domínio dos espaços, palavras relacionadas ao corpo humano. E o que é mais interessante também, em todo esse compêndio de vocábulos, são palavras voltadas à religião, porque a finalidade da obra, de fato, era a pregação cristã. Então, há muitas, ao longo dessa obra, desse vocabulário, há muitas palavras relacionadas justamente à explicitação de uma catequese. Utensílios, elementos do cotidiano, palavras relacionadas ao parentesco. E, enfim, esse é o nosso pequeno trabalho, que faz parte de um trabalho mais amplo sobre o processo de gramatização das línguas indígenas, na verdade, mas especificamente o apurinã, que é falado no Rio Pruz. Muito obrigado. 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 E eu quero criar uma análise de sorte, mas através da instituição de Número e Número. Esse é o desenvolvimento entre as instituições da vida de Número, explorando o espaço de organização, que não esteja a diversão instituições de renda especial. Então, o que eu concluo é o início da vida de Número e Número. Esse é o centro de Número e Número e Número e Número. Eles também são organizados desde a vida de Número e Número e Número, como empreender a função de Número e Número e Número e Número e Número e Número. Então, eu tenho uma instituição de três milhões de pessoas que não eram instituições, Número e Número e Número, e atualmente, também, em Número e Número. Eu tenho um instituição de Número e Número, mas... A gente se concentrou, que eu fui mais especificamente, fazendo entrevista com o Espírito. Eu estava muito curioso, não sabe? Essa entrevista foi realizada lá na minha comunidade. E, só para contextualizar um pouco, a área do áudio de inglês é adotada por mais de 23 povos dias, que eu estou no meio da língua extensiva, sendo que três, dez, dez, quatrocentralidades. Eu acabei de falar sobre a ligação da linha, a ligação, de sangue, de sangue e de sangue. A discussão sobre a ligação indígena vai influenciar no contexto e ativar na questão de equipamento é uma ideia de impressão da diversa opinião de língua distinta. A través de esta análise de liga-ventamento, o objetivo é explorar o impacto da sua organização de liga-venta-venta. O município é uma geralidade indigna, segundo o INDI-GE, atualmente tem cerca de 48 mil habitantes, no total de aproximadamente 50 mil. O custodialismo é uma questão para o jęcialismo e um ânimo, o empreendedorismo é na Eighth 05 Nova. O objetivo é utilizar essa pesquisa nesta pesquisa do vídeo, na prática da notícia da prática do In cling. da Polícia Legislativa de Pós-Coleração em 3 mil anos de manhã, para a Polícia Legislativa da Pós-Coleração. Sim, sim. Eu, para o diretor do revista, eu tenho um marido de atendimento em 18 anos de perfeição e a Polícia Legislativa da Pós-Coleração sobre a participação da prática familiar da Pós-Coleração. Essa parte, como a entrevista, eu tenho um marido de perfeição, porque eu tenho mistura ligada de cunha, tem cunha, tem cunha, tem ação, tem ação, tem ação. Agora, a cunha, ela está ligada em uma humanidade. Então, o perú, eu posso, a entrevista, fazer a situação de lado que eu estou falando de um grego, que eu estou falando de um grego. e você tem que transcrever, e traduzir, a gente tem que ver isso. E, forte, para olhar o chutejamento, a resposta, a resposta que eu tive através da entrevista, e, segundo, analisar a participação de eles, que é um treinamento, na prática, na vida da prescrição. ou, mesmo que eu tenha conhecimento da saúde, ou que está de valer o chutejamento. Aí, tem o chutejamento, e eu tenho que ver o chutejamento, tem que ver o chutejamento. aqui, em torno a導ar natural, em torno a visitação. O que é o trabalho de mestrado de análise? que já tem um salário de interesse, eu tenho a primeira palavra, eu tenho uma entrevista no especial, pelo menos com as pessoas, e eu já vou me enxergar, por lá, que a gente é a primeira coisa, eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que fazer uma entrevista trabalhando, e tem uma entrevista, eu fiz uma entrevista e a reunião, eu tenho que fazer uma entrevista, pois o livro não é uma pessoa que esta nuclear Eu estava fazendo essa alta ajuda, foi uma laboratória, principalmente no Brasil. Eu estou elaborando mais algumas pessoas, com o Brasil e o Brasil. E também, eu tenho que ter uma grande decisão, eu vi a grande parte do Brasil. Ao igual que eu tenho uma possibilidade, no centro de educação, A pergunta era impossível, só que na área da entrevista a inglês que utilizassem a língua cílva, para sentir a farente cílva, para ter a farente cílva e ter que utilizar a língua cílva. A terceira etapa, a análise, a análise, a análise, a análise, a análise, a análise e a atividade profissional de estudos entrevistados. Então, essa parte, ele não se trata de cílva cílva, mas a gente fica estudando bastante para fazer nossa realização de análise de estudos de material paletário. Então, o mesmo que eu falo, a maioria, a gente fez essa entrevista com o ensino de estudar no Instituto, e também estudou as pessoas que têm ensino superior completo, e também são professores, e outras pessoas são agricultores. A terceira etapa é a realização de uma relação de estudos de estudos da resposta para fazer a análise dessas entrevistas. Essa parte é a mensagem que eu tenho atualmente. Aqui, eu trouxe um recorte de uma pergunta que eu tenho de estudos. Então, na hora da entrevista, eu, primeiro, eu tenho lido com a língua de estudos, como está no meu eduço, e depois eu trago o livro para eles, em língua ferida. Aí, eu vou ler rápido e bem rápido. Você fala alguma língua de estudos da sua família língua? O primeiro foi a resposta do livro do outro. Qual o conhecimento de uma língua? Eu fui outra e estudando. É aprendida desde a antônica, e a segunda, está no meu estado. Até eu cumprindo as outras línguas, como de Barançã, Baró e Baracã. Pensa-se em pará. As línguas turístas ficam só utilizadas no meu pesquisão, o meu povo, que é pesquisando, e o meu filho, que eu falo tanto pesquisando, quanto pesquisando, a língua da mãe dele. Aí, eu tenho essa de rapaz, que é a licorça da beleza, que é pesquisando, praticamente, a língua pesquisando. Minha língua, que é a língua pesquisando, que é minha filha, que é a língua pesquisando. Mas, é... Outra parte que eu esqueci de falar também, na entrevista, eu tenho feito o individual e o casal. Essa parte da entrevista é... O marido, ele é um garrão, mas quem é esse garrão? O marido, ele é um garrão, e a mulher é filha, que é o garrão. Aqui, eu tenho essa parte da beleza para poder explicar também, na voz alemãe, que ela diz que ela fala bem a língua dela, e sempre que no dia de festa, tradicional, ela explica que ela consegue algumas palavras. A outra língua que é a língua que, no dia de festa, ela consegue falar bem interagindo com outros parentes. Nesse caso, aqui tem um primeiro almoço de quebra, que tem vários homens pelistas, 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 e aqui no outro lado tem as mulheres pelistas, 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 compartilhando as pelistas que vão e o que vem atrás. E o último vídeo é um pedido de aliança, bem, aliança e liga. Há outra parte que me crescia bem também, é uma pedida técnica, que é uma pedida técnica técnica, que é uma pedida técnica técnica, que é um pedido de aliança e liga. Aqui também tem um pedido de aliança e liga. O segundo vídeo é uma compreensão. A partir dessa parte, eu tenho que tirar a tosse também, que é do João Gostas, do mesmo trabalho, que eu tenho que tirar a tosse também, 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 porque o João Gostas é o professor da Escola de Estima Fundamental, da Escola de Beleza, então ele reaproveitada. Na década de 90 e para o mercado municipal, bem, e essa aí, o importante distinto que nesse fim, essa pode ser libertação. A sala de distâncias são a Câmara de Anil. Na Alemanha de Marques e uma Ação, essa ali, o garantismo dessa linda municipal, não temos governos municipais a grande descanso. O objetivo era para ele entre as lindas possibilidades dentro das distâncias de um sobretudo, e isso não é para os seus lindos, que, devido por isso, devido por isso, que, para os seus próprios organismos, que seriam os seus parentes, que não foram os movimentos. O movimento indígena depende sobre essa lei. A este lado, a valorização das lindas indígenas é sólida. Mas, do lado do poder público, essa valorização é sólida. Essa lei era muito importante. Através dessa lei, era sólida para o feminismo, sólida para o feminismo, através das lindas indígenas, através das lindas indígenas e através das lindas indígenas. A lei é criada porque, através da indígenas indígenas, o homem branco também é valorizado. Nós somos indígenas, através das lindas indígenas, através das lindas indígenas e das lindas indígenas, fazendo registro de instâncias de transformação, através das lindas indígenas e das lindas indígenas. Portanto, na redução de trabalho da lindas indígenas, o oficial, mantendo formação de lindas indígenas interstituradas, comparadas às lindas indígenas e das lindas indígenas, não conseguindo adaptadas, devido à lindas indígenas indígenas, utilizando a formação. Aqui ele traz um exemplo, comparando o da lindas indígenas entre os ficantes. O exemplo disso é a lindas indígenas. Eles souberam utilizar a lei a favor dele, nomeando tecnologias e seus sistemas com a própria lindas, porque eles têm uma visão política explorante, enquanto os ficantes, que também é uma lindas particularizadas, está a de pagar. Por que a visão e a política explorando, e com o pensamento, os atacados, os animais pagando a lindas indígenas? Por isso, indivíduamente, a força da lindas indígenas não é não conhecida. E isso dificulta bastante. Não tem pensamento de reconstrução e desenvolvimento da lindas. No dia lateral, acertar que a lindas indígenas é importante. Fazer o trabalho de várias versões e desenvolvimento da lindas indígenas. É uma resposta que o professor João Borges me deu, né? Ele me respondeu com a lindas indígenas e outros tradutores também. E, por isso, eu tenho um ponto de vista também, que é o período. Mas, como não, como é o meu destaque que vai ser conversado? Tenho visto, antes de dar a minha resposta de João Borges? Tenho visto a mesma coisa que João Borges, como é o meu destaque, que é o meu destaque e dominante. Mas, quando a cidade, como é o meu destaque, a gente percebeu isso. Quando tem uma pessoa falante, ficando e pega em nós, conversando com o português. Mas, às vezes, mesmo com dificuldade, escondendo com o português. Às vezes, a pessoa se fala com o português. A pessoa me separa com o português. A pessoa me separa com os português. A pessoa me separa com o português. Mas, às vezes, chega esse desejo daqui na comunidade. Mesmo falando assim, a pessoa fala com o português. A pessoa me separa com o português. A pessoa como ele, que tem bastante dificuldades, falarem, achar bem, prefeririam que o Palácio é o Líder-Vima e o Papo de Estadual da Terra. Então, eles falam em uma parte da empresa, que é uma parte da empresa, que é um ambiente exclusivo, que é o Papo do Jamais. E tem a questão que tem isso, que procederiam a escrita do relatório científico, e organizar para a extensão e para o resultado da visualização, que é uma coisa que está fazendo. E, continuando, a forma de realizar uma visualização, e eu continuo compreendendo como a lei de Stokkelein, não é a instruída pelo Porto Teveu, mas não é uma prática jurídica que é o atualmente, e o resultado da lei de Stokkelein, é o atualmente de vista que está na revista. Estava assistindo a deputados de testemunha, e os outros também são mais direcionados. E, só, recorde que este prêmio, agora, eu não sabia muito, através da entrevista com o Carme de Stokkelein, Obrigada, Jonas. Então, agora, a gente abre para a conversa, para quem quer fazer algum comentário, pergunta, para o Carinho, para o Diego e para o Jonas. Vou passar para o público primeiro. Então, eu vou começar. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Começando pela Carine. Também estou atrapalhada muito longe. Eu deixo na ordem, coloco o número e vou responder o verde. Bom, então, começando a comentar, a apresentação da Carine, eu tive a oportunidade de saber um pouquinho antes, porque eu tenho mais uma disciplina que eu permito, que é disciplina sobre as linguísticas, a Carine veio para dar uma palestra. E foi durante o período de caracterização de greve dos alunos e naquele período a gente não fez a transmissão pelo estudo. E agora, então, essa foi a oportunidade, né, da Carine divulgar o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu queria, só, assim, eu vi que você fala um pouquinho mais sobre a questão do livro da universidade, né, na produção do conhecimento linguístico. E, como é que você é mesmo um pouco mais, né, você trouxe o vocabulário, o pequeno vocabulário, né, que faz o básico, e eu esqueci como era o vocabulário? Palmente, né, vocabulário palmente. E depois, é a boeria da Maramonha. Então, é verdade isso mesmo, eu ouvi mais um pouquinho você falar, né, do seu trabalho aqui, porque tem muita coisa, né, e articular um pouco isso que você está fazendo, ou então, talvez até, não, mas você vai interticular, mas falar um pouco do que você falou durante a palestra, pensando o preto gay, como você sabe, tá? Então, é isso, eu acho que, conhecendo mais, eu já posso perguntar de outras coisas, de outras coisas, né? E o Diego, o que você está aqui é, o Diego saiu, ele disse, eu saí, eu não sei se ele vai conseguir voltar, ele mandou uma mensagem para mim, de antítulos ao sair. Mas eu vou deixar aqui, né, talvez vocês vão conseguir voltar aqui, ele pode responder pelo YouTube, né, tudo. E, na verdade, o caso do Diego, eu fiquei, no finalzinho mesmo da apresentação, fiquei um pouco intrigada com várias palavras de várias línguas para designar um animal. E que ele falasse um pouquinho mais disso, que era o Marílio, Caio, Ana, Tatu, e aí tinha o Atim também. E aí parece que ele falou de inglês, língua geral, língua turinã e latim. e eu queria ouvir um pouquinho mais, teve oportunidade, possibilidade de falar, né. E aqui, por fim, de zona, também gostei de conhecer, né, seu trabalho, está aí, tem um encaminhamento, muito interessante, né, muito importante essa pergunta, né, então, quais são os efeitos da hospitalização, né, na classe, só que os anos mesmo, né, então, e também, mesma coisa, queria ouvir você falar um pouquinho mais sobre a índice de casa, como você vê isso, como você, enquanto eu, não necessariamente como investigadora, né, mas, né, que também tem parte, né, da... é... no caso, você não é importante, você é por isso, não é só para você, tá, eu sei. Pode ser por isso, eu sei. É para? Não, isso, eu não sei, não é. É claro que eu sei mais, né, e assim, nada é mais, tem uma questão, que eu acho muito interessante, né, que eu acho que você e a dura, estão discutindo bastante, que é sobre, embora não seja uma pesquisa de controle do discurso. E como é que dessa perspectiva da análise do curso, com a questão do que se chama grau de escolaridade, pode ou não ser interessante para a análise. Porque aí você justamente aponta que tem 10 agricultores e 2 professores. E aqui estão os nomes de ações de centro de visão social do trabalho, é o nome que o banco dá para determinadas funções. São professor e agricultor. Mas agricultor seria uma palavra boa ou não? O professor ou não? O que tem que falar nisso? E também essa questão da escolaridade, e que medida ela é importante ou não para as etnias, para a convivência das práticas cotidianas? Sem necessário pensar em relação, claro, que é sempre importante em relação à sociedade envolvente com o português ao língua dos humanos. Mas não necessariamente na vida cotidiana fora dessa dominância do português. Então, também, se eu puder falar um pouquinho... Mas antes de passar para vocês, eu já foguei em volta sobre o que é comentário. Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Então, se eu põe... Tá, tá pronto. Por que por causa блqe? justo. Certo agora. Não... Tem... Não, tá? agora tá. Foi? Bom, boa tarde a todos e a todos, meu nome é Mauro, pesquenismo de um vídeo para você. Pessoal, pesquenismo é voltado para o treinamento do vídeo, nas plataformas digitais. Eu acho que a pesquenismo que o palestino que eu estou fazendo aqui, ela cai bem na linha de pesquenismo que eu estou fazendo, na verdade. Que é um artigo que ele publica, ele fala que a língua está mudando através de Navarro, na verdade. Que é através do treinamento do periódico e até do trabalho que o antigo se oferece. É basicamente, eu tinha falado, eu tenho uma passada em algumas pesquenças, meu avô fala, meu pai fala, minha mãe fala. Mas as pessoas já vão falar mais ou menos do português e uma língua indígena. Os filhos, esses filhos, eles já vão ter a tendência de não mais falar. Ou seja, é uma questão de, as pessoas da comunidade têm muita tradição de falar ainda, por certos tipos de língua e tudo mais. Mas só que, com a própria série das línguas indígenas, então, Gabriel da Cachorra, especificamente, tem uma falha muito grande que, como o meu Estado tem conseguido, conseguir, conseguir, nem servir das histórias do mundo em cima, por exemplo. Que é um dos filhos falando que ela não funciona, por exemplo. Já percebi, em algumas fases da vida, do professor Gabriel da Cachorra, que os falantes de Nyangatú, que iriam ensinar o estúdio. O estucano para ver Nyangatú, que viram todas as histórias do estúdio. Primeiro que é contraditório, como querendo ou não, os periódicos, um físico, preconceituou com os outros povos. E já vai estar uma religião. E era o primeiro ouçante da verdade. E seria interessante, também, em algum momento da vida, fazer um destino dentro dessa própria pergunta, de porquê que eles pararam, todos pararam de falar essa própria língua. Eu acho que é interessante. Eu acho que ia dar uma outra... Eu acho que é uma recomendação, na verdade, que eu faria. Mas, infelizmente, eu estou com outra coisa para fazer, que é muito importante fazer, para chegar a essa pergunta, para tentar chegar a uma resposta que os clientes dar para essa pergunta. O que eu queria falar é sobre a implementação de um mês, por exemplo. A gente só não vota na religião. Então, a gente vota, eu vejo muitas pessoas que eu tenho que votar, principalmente aqui, que estão na verdade, aqui em Manaus, em Traga. Quando vota na região, tem atendimento de responder em português, porque, simplesmente, a gente fala da minha, simplesmente porque o acidente entrou na cabeça onde os pais não ensinaram a pessoa a falar, mas só que depois que você tente a chegar à comunidade quando chega na própria universidade, você quer fazer um estereótipo paradigma de preconceito e do racismo, que você se afirmar como indígena e até botar o nome de Nauro Cicano, por exemplo, você chega a ter um orgulho de chegar ao ponto de ter a calma. Ainda estou tentando retomar o orgulho que foi apagado dentro do sistema marginalizador, que é o sistema universitário, e o sistema digital, entendeu? Eu acho que essa seria uma prescrição da qual eu tenho que trabalhar com orgulho, por exemplo. Mais abaixo, exatamente, de loja, de professores de linguística do IEL, da UFSCar e tudo mais, porque você sabe que, pergunto para o seu ano também, que os 40 anos, basicamente, todos os indígenas estarão mortos, entendeu? Então, o que fazer para essa vida não morrer? Essa pergunta foi a primeira pergunta que eu não estudava lá na UFSCar para o IEL, e tentei conversar com os professores daquela mesma universidade, eles me responderam, ah, não tenho, eu tenho que fazer gramatização. Essas perguntas são corretas, eu achei que qualquer coisa é gramatização, trabalhar com funcionário, etc, etc. Mas só que eu pensei, por que não trabalhar com o ego do próprio IEL? Hoje em dia, a extensão da internet, plataforma digital no sistema mundial, é muito grande. O que a gente pode fazer? Por que eu, como indígena, não posso ser claro? Não posso criar um trabalho com funcionário na própria vida. Coisa que eu acho muito bom, vocês veem também, a bibliografia latino-americana, onde o Guarani, seja, eles já têm uma plataforma digital que não tem, não sei se dizem como digitamente, ou digitamente, na verdade, mas só que é um paradigma muito bom, porque você usa isso, como faz bom para ter orgulho. Certo que eu posso, que eu sou indígena, falam que eu sou da validade, coisas que já não concordam há muito tempo da validade, mas por que não eu, hoje em dia, usar todo o sistema possível, de transmissão, de redes sociais, a gente vai falar que eu sou da validade, mas não sei se não, eu quero conversar. Pelo menos, eu vou falar a minha linda, eu tinha uma linda chegar e falar, um dia, falar igual o português, a própria linda, entendeu? Eu tenho orgulho de falar, não falar o português em um bairro. Muita gente fala, não, escrituramente vai ter falado em inglês. Então, escrituramente, eu tenho um estrangeiro, eu tenho um estrangeiro, eu tenho uma pesquisa muito boa também, que é muito boa para nós, dentro da nossa indústria de software, preconceito, até o sistema acadêmico, porque as lindas indígenas são meramente de aberto, para as bases de uma cadete, em um estado com muito pouca consequência de interesse de cidade em inglês. É isso. Eu preciso falar agora. Obrigada pela sua contribuição, e pelo produtivo gigante para nós. Não, eu estou contentando aí, né, Júnior? Eu queria comentar aqui. É uma pergunta para os professores que não fiz, não é? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais, e aí você gostaria de pajubar, falar um pouquinho para dizer, você ia também falar, né, o que que é? Então, efetivamente, eu ia resistir pela língua. Como é possível resistir pela língua? Já que é uma língua de resistência e eu estendo com o Jonas, porque eu conheço já outros trabalhos dele, né? Se ele pudesse falar um pouquinho também, você conta resistência pela língua. E aí tem o caso, no caso do estranho, você tem a escola física, né? E agora parece que ele contou um pouco, né, Jonas? Você quer falar um pouquinho? Mas foi um superprojeto de resistência, pensado pelo povo peluca, executado pelo povo peluca, e a história, a história peluca, eu acho que é importantíssima para a gente pensar o que é ter. A escola física é uma das referências nacionais, ou mundial, como a primeira escola, administratora escolar e indivídua, fundada com a gente atrás. Eu vi que era um cara que morreu, um cara que morreu, até um analisado jornais do Brasil. pra gente falar com o Brasil. É, eu só tenho... Eu vou fazer uma das caras. O Egino. O Egino. O Egino, o Egino, o Egino, eu fiquei assim, encantada, né, quando eu fui te conhecer com o Jonas, a história... É, a pergunta é, sei lá, tem que levantar essa bola, né? Então eu acho que tem muito de se aprender mesmo, E a venda é muito certa, como existir, como é possível existir aquelas vendas em vídeo. Não são uma venda mais profundada. Caralho, a que eu vi antes de falar um pouquinho das entrevistas que a gente está colocando junto, é um desafio que a gente costuma fazer a entrevista e se transferir. E aí é uma coisa que não sai daquela que acontece. Eu falei, guarda o áudio, Jorge, mas a gente vai traduzir. Então, não é uma questão de tradução, é de tradução que acontece hoje em dia. E o dízimo, se a gente transcrever, não vai ter que fazer o que vai ler, vai ter que fazer o que vai ler. Então, a gente está fazendo esse trabalho com o Jonas, tradução, e isso está sendo uma questão teórica, que a gente também tem que pensar como... Os sentidos vão ser todos modificados. Aí tem que traduzir, não é só a transcrição, é uma tradução também. E aí, enfim, a gente vai montar nesses dados, como ela falou, mas tem questões de regularidade nas respostas muito interessantes que passam por isso que o Mauro trouxe. A relação do Titano, por exemplo, vocês já tem uma diferença aí do Banyu, do Titano no modo como a identidade de uma língua é projetada na fala dos entrevistados do João. Vou deixar aí que ele fala melhor. Obrigada. Alguém mais? Com eles? Com eles? Com eles? Aisionadas para o Bruno, aí tudo? Com eles consideram o Brin now, a medida pela produção e pelos trabalhos que estão semilharizados. Foi muito interessante a sua fala sobre a sua pesquisa, mas também conversa com o trabalho do Jonas, na medida que ela vai falando sobre essa questão da resistência encontrida. E falando de minorias, nós percebemos que a sociedade, com a ideologia que ela carrega através da educação branca, ela foi apagando por mim. E nós percebemos que a marginalização é uma coisa que hoje em dia, com esse processo de decolonialização, tem feito um trabalho muito importante, essencial, praticamente, também desculpido. E aí também ensino o povo indígena nessa luta para tentar reverter esse tipo de homogeneização das línguas, das práticas, na nossa sociedade. E também dizer que, dentro do que o Jonas tem trabalhado, com a questão da pesquisa, com as correntizações que teve no município da Cateira, eu queria falar um pouco em relação ao meu povo italiano, que também, juntamente com os demais povos, assim como o Tuiuca, a Brita da Escola, a Escola Palave, a Brita da Riva, a Escola Tariana também foi fundada, além também da Escola de Comunópolis, com a Brita da Cateira, no Algo Lortense. Então, essa questão da linguística que se tenta levar para o lado do povo indígena, é necessário, é essencial, é importante para a nossa ordem, não é necessária, justamente, mesmo que tem fragmentos que ainda estão aí. Então, eu, enquanto estudante de graduação em letras, também tento fazer um esboço da minha pesquisa voltada para essa retomada da minha língua. Porque me preocupo e também ative a minha identidade técnica e para a minha auto-afirmação dentro da sociedade. É bom falar o português, é bom falar o francês, não falar qualquer língua que seja, mas também é bom reconhecer que existem uma multiplicidade de línguas e que, por isso mesmo, elas devem vir à tona para a sociedade. E nós, enquanto trabalhadores, professores, estudadores e aqueles que querem, realmente, dar uma contribuição significativa, por isso, da linguagem ou da linguagem, até nisso, acho que também tem que pensar, né, se colocar no singular ou no plural. Mas é isso. Parabéns, novamente, então, sempre estamos aí para contribuir, sempre fazendo essa ponte entre conhecimentos científicos e conhecimentos subalternos, como vai ser minhoso na sua teoria da humanidade. Mais alguém? Então, vamos lá. É, eu queria saber o que eu vim, eu vou falar o que a gente está ali, então eu não sei saber qual é o processo do início do ano 3, por isso, mas agora eu vou dizer que era esse o álbum do início, ao longo da decisão, que o início já estão indo agora, não sei lá, estou adorando isso aí. Obrigado. 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 E a gente sabe que a língua Engatu foi uma língua imposta ao nosso povo, que, na verdade, a nossa língua do povo Baré era a língua Baré do Tronco Aruaque. E também eu venho de uma luta em Manaus, no Parque das Tribo, eu sou uma das lideranças indígenas fundadoras, o qual também construí, a partir daí, um espaço para trabalhar a língua Engatu e também alfabetizar crianças e jovens e pessoas já velhas, adultas. Então, assim, e aqui no IELA a gente está fazendo esse trabalho voltado também para a língua Engatu. Então, assim, também vim complementar e parabenizar o Jonas também pela iniciativa, porque é muito importante essa nossa fala de ocupar esses espaços para que as pessoas realmente tenham essa informação do nosso trabalho, principalmente porque futuramente nós seremos profissionais trabalhando na língua, linguistas, né? E com esse trabalho a gente também vai poder auxiliar os professores, porque é uma defasagem muito grande que eu vi quando eu trabalhei como um pedagoga indígena em Santa Isabel do Rio Negro, que a maioria das escolas com nomenclatura de escola indígena, mas a metodologia é totalmente diferente, a metodologia toda do branco. Então, é algo que me chamou muita atenção e também é algo que a gente que está aqui hoje e que futuramente a gente possa voltar aos nossos territórios e fortalecer também essas pessoas para que eles tenham mais esse conhecimento a partir da nossa iniciativa, a partir do nosso conhecimento aqui nos institutos onde a gente está. E também falar sobre o núcleo que está sendo criado por nós, alunos, estudantes aqui do IEL, que é o núcleo de estudo da língua, literatura e letras indígenas e está sendo criado aqui no IEL, não sei se vocês já têm esse conhecimento, justamente para fortalecer ainda mais essa parte de trabalhar com as línguas indígenas, porque um espaço como o IEL, que é o estudo das línguas, das linguagens, e não ter línguas indígenas, a partir de que tenha estudantes indígenas nesse espaço, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que é mais do que justo que nós tenhamos um setor para que possamos trabalhar mais ainda, não só com os estudantes indígenas, mas também com pesquisadores e com outros estudantes que tenham interesse em conhecer e se aprofundar mais ainda nas línguas indígenas. É isso, cueca-turetê-pearã. Ah, tá, ano que vem, 2024, a gente está com o projeto de fazer a primeira semana das línguas indígenas do Instituto do Estudo da Linguagem IEL. E já estou de antemão convidando a todos, mas depois a gente vai fazer o convite oficial a todos. e espero contar com todos do IEL para a gente ter um evento de sucesso e que dê mais visibilidade aos estudantes indígenas e às línguas indígenas e ao próprio IEL Unicamp. Cueca-turetê-pearã. Obrigada. Vamos lá, a gente fez um combinado, aí ele falou que vai começar. Obrigada por todas as questões e as colocações. Eu vou responder um pouco de trás para frente, porque eu acho que aí já dá ensejo para a pergunta da Luciana e da Ana que conversam. A questão primeira, um pouco mais sobre o material. A Mara Moura, eu já trabalhei na minha tese, com a autobiografia dela, pensando a questão da fotografia, da escrita mais focada na questão da prostituição, e o Pajubalho foi aparecendo, né? Ele foi aparecendo também como esse lugar em que você pode brincar com a língua, que você pode trabalhar com essa poética, no caso da Mara Moura, porque ela tem toda uma... uma sonoridade na poesia dela, tem uma questão de brincar com a língua mesmo, de trazer um enigma ali, porque ela não vai trazer, tipo, uma tradução para aquilo que ela está dizendo, ela também está querendo deixar um certo enigma, também é o leitor. Em uma entrevista, ela chegou a comentar assim, Ah, eu pensei em fazer um apêndice com os significados, mas depois eu mudei de ideia. E eu achei bem interessante, que ficou nesse enigmático, nem tudo vai ser dito ali, nem tudo vai ser respondido. Já o movimento do vocabulário, ele já tem uma tentativa de dar uma significação àqueles dizeres, e uma transmissão também para quem não conhece. Então, tem uma questão também de regionalizar, então, para os estados, então, se tem o Pajubá, mas ele também não é só... Ele vai passando por variações de gerações, ele vai passando por variações estaduais, então, não é uma coisa unificada, também tem as suas mudanças, de acordo com o tempo e com as regiões. Então, tem uma tentativa de trabalhar como um verbete, então, vai trazer a expressão, vai trazer os significados, alguns são parecidos, outros são diferentes. Então, eu trouxe algumas, é bem reduzido, então, são 250 palavras esse... Mas, ainda assim, é legal, como vai brincando, mas, apesar das diferenças entre o vocabulário e o livro, a gente vê algumas coisas incomuns, por exemplo, a questão do humor. Ambos têm uma questão do humor, ambos têm uma questão também daquilo que... Alguns estudiosos sobre o Pajubá vem falando, do sexual vai sendo colocado, não vai sendo escondido, então, é uma língua que vai sendo evidenciado as práticas sexuais, não heterossexuais também, dentro dessas práticas. Então, isso que se denega numa vertente muito tradicional, às vezes, pode ser até literária, às vezes tem uma literatura que é muito contida, ou então, vocabulários muito contidos, ali não, ali vai ser uma coisa que vai ser mais explícita. Então, acho que tem esses pontos em comuns, apesar das diferenças, de um tentar deixar no enigma, na poesia, no enigma, naquilo que nem se tudo diz, então, quem não entende, o Pajubá vai entender, mas quem não entende vai ficar, o que é isso, o que significa? E não vai para ser respondido, vai se deixar esse mistério. Já no vocabulário, vai se tentar trazer essas significações para um público que, às vezes, não vai entender. Então, vai se tentar traduzir, entre aspas, isso. Vamos falar um pouco agora do português, já respondendo as duas questões. Eu trabalhei mais na Olímpia, deu mais tempo, né? Era uma gravística dos funcionários, se eu lembro, não dos alunos, mas... Então, o português, eu deparei também, tanto quando eu fui dar um curso sobre autoria, e eu fui lendo alguns trabalhos, por exemplo, do Lauro, da Mari Sestari e da Tiara Chaves, que eles vão trazendo essa questão do português, a própria Lélia Gonzalez, e percebendo algo que, pela psicanálise, a gente vai falar um pouco de como que a nossa formação linguística é extremamente racista. então, ela tentando negar que essas influências não é a branca europeia unificada. Então, o que acontece? Então, por exemplo, tudo que não é isso vai sendo colocado como se não existisse. E a Lélia Gonzalez, no português, ela vai falar que, na verdade, é constitutivo da nossa língua. Então, por exemplo, ela vai dar o exemplo de quando as pessoas riem, por exemplo, de falar do R, de falar framengo, ou de falar bicicleta, falar, nossa, que errado, ela fala, não, mas vocês já estão falando português, porque nas línguas africanas, esse LR, ele não... Então, isso aqui já é algo constitutivo que vocês estão falando e vocês não estão sabendo. Só que ela vai brincar um pouco com a psicanálise, ela vai falar algumas coisas assim, por exemplo, é como se essa língua desse uma rasteira na língua branca oficial. Então, o sujeito está achando que está falando aquela língua europeia pura, mas na realidade não está. Então, o português tem um pouco isso. E o Pajubá, ele entra muito nisso, porque o Pajubá, ele tem essa influência das línguas africanas e não exponde essas influências, não denega essas influências, como a gente tenta fazer no português oficializado aqui no Brasil, que se nega. Fala assim, não, eu não sou racista, mas... Enfim, quando você fala de vocabulário, o próprio Otanunos tem um trabalho excelente nisso, fala, não, essas palavras só vêm com uns pequenos léxicos, acréscimos, ou as significações no dicionário, por exemplo, em relação aos africanos são sempre pejorativas, então, são sempre coisas relacionadas à bebida, enfim, sempre tem significações pejorativas, ali não, ali o Pajubá vai mostrar, vai escancarar isso, então, acho que, então, pensando no português como algo constitutivo, é como se o Pajubá fosse algo que desse a ver desse constitutivo do português, então, por isso que eu trouxe também. Agora, a questão do mito e da resistência também, então, tem, acho que, algumas formas, no caso do Pajubá, se resistia até para sobreviver, então, os sujeitos começaram a falar nesses códigos porque eles precisavam sobreviver da violência policial, então, era uma questão não só de uma resistência, como a gente vem falando, também, de uma resistência do que o Peixê que traz, de brincar com a língua, mas uma resistência também de vida, nesse caso, então, o sujeito, eles tinham que se comunicar no dia a dia para explicar, olha, o policial está chegando, desfaça isso, sai correndo, então, tem uma questão de vida também, mas, ao mesmo tempo, tem isso que o Peixê vai falando do humor e do poético, que não é algo precioso, algo que tem que ser escondido, é algo que é constitutivo, também da resistência política, então, eu acho legal o Pajubá porque sempre tem esse elemento do humor, do cômico, que também vai aparecendo, não importa se é um vocabulário mais dicionarizado ou se é uma poesia, o cômico, ele vai aparecendo, então, eu acho que é interessante também pensar nessas duas formas de resistência, uma que é mais direta, na prática mesmo, da sobrevivência desses sujeitos, e outra que é mais nesse lugar da língua que brinca, que joga, que dá essas rasteiras, como diz a Lélia, e a questão do mito de objetividade, eu acho que o evento de hoje, tanto a mesa anterior quanto essa, vai mostrando na fala de diversas pessoas aqui, é isso, o mito da objetividade tenta mostrar essa episteme muito acadêmica que é europeia, ou que é muito branca, ou que, então, esses saberes não são válidos, não são tão valorizados, então, esses movimentos de trazer esses outros saberes que a gente vem trabalhando, então, também é uma forma de se resistir a esse episteme europeia unificada, trazer essas outras formas de conhecimento, então, quando a gente fala nesse, questionar esse mito da objetividade, é questionar também a própria episteme, que constitui também os saberes universitários, inclusive, acadêmicos, isso vem sendo falado aqui em diversas vozes, mas tem esse ponto de falar, de questionar que não é objetivo, que quando a gente pensa no cientista, pensar sempre no cientista branco, com o saber europeu, mas não é bem assim, então, bem, eu acho que é isso. É a primeira parte, né, acho que é uma primeira pergunta, para me falar um pouco sobre o efeito de contextualização, mas parte, na minha visão, não como um pesquisador, como uma pessoa, né, eu tenho visto nessa viagem que fiz, para fazer pesquisa de campo, eu tenho percebido que tem mudado bastante, alguns anos atrás, alguns anos atrás, que eu morei na cidade, que a utilização das línguas indígenas era, vou dizer, tímido, porque a pessoa tinha dificuldade de utilizar a própria língua indígena, no caso, no espaço público, agora, acho que está tendo alguns efeitos, no caso, nas instituições, quem é falante tucano, quando ele recebe uma pessoa falante tucano, que é do trunco linguístico tucano, que é tuyuca, beba maçã, piratapu, tem várias línguas, várias outras línguas que fazem parte do trunco linguístico tucano, ele recebe falando com a língua tucano, quem fala outra língua, como os parentes banil ou do ingatu, ele recebe os parentes falantes do trunco linguístico, desse linguístico, com essa língua também. E sobre a resistência, acho que esse já faz parte da resistência das línguas. Eu vejo isso, né? E a parte da sociolinguística, que é mais da minha pesquisa, que eu falei que não é uma pesquisa sociolinguística, mas a gente decidiu abordar porque quem, aquela parte que tem ensino fundamental incompleto em relação com superior completo, os que têm ensino fundamental incompleto, eles não, vou dizer, eles não têm esse conhecimento de até descrever os próprios nomes. só escutam algumas palavras e têm dificuldade de falar também. Da parte do conhecimento da lei da coficialização, esse grupo, a maioria não tem conhecimento. Chegando naquela pergunta, se tem conhecimento da existência da lei ou não, a maioria não conhece, não sabe se essa lei existe. E também sumiu. Os que têm mais conhecimento são os professores, no caso, que fizeram parte desse movimento da criação da lei da coficialização. E a outra parte que tem conhecimento são os que fazem parte do movimento indígena, que participam das conferências indígenas regionais, da educação indígena, da Assembleia Geral, os que são lideranças das comunidades. Falando um pouco sobre a resistência da língua, chegando também, incluindo já a Escola Tuiuca, ela foi como parente Nálder, já diz que foi muito pioneira na região, até conhecida mundialmente, e falando também que eu sou ex-aluno dessa escola, da Escola Tuiuca. Quando eu estudava lá, a gente falava na língua Tuiuca, escrevia na língua Tuiuca, cantava na língua Tuiuca, registrava as histórias, as brincadeiras, a origem, tudo em Tuiuca. Era uma escola Tuiuca no nome, mas dentro da escola a gente utilizava a língua Tuiuca, eu que sou de abamação, eu utilizava a minha língua, quem era tucano falava Tucano e quem não conhecia acabava falando Tuiuca também, e o Barasano também. Esse foi, não foi só para revitalizar a língua Tuiuca, mas revitalizar outras línguas que estavam sendo esquecidas também, no caso no meu, a gente conseguiu resgatar, vou dizer, a gente conseguiu resgatar e manter a nossa língua, mas atualmente a escola Tuiuca em si, ela, como vou dizer, mudou, mudou bastante, eles utilizam mais a educação convencional, deixaram o lado que era a mais, a mais, que era o ensino, o método de ensino que era utilizado, deixaram do lado utilizando mais o método de ensino convencional. Essa parte entrou também na minha entrevista que eu fiz, que a mulher me respondeu, tu deve ter percebido como que está agora, eu percebi que quando cheguei lá, eu passava lá na frente da escola, as crianças cantando em português, escrevendo português, fazendo conta em matemática ocidental, tipo, mudou, mudou, mudou bastante, mas antes não era assim, a gente falava, fazia contas em Tuiuca, escrevia em Tuiuca, cantava em Tuiuca, mas fora da escola a resistência é grande ainda, resiste, a gente fala em Tuiuca, fala em Tucano, fala Tucano, Balaçano, fala Balaçano, e as culturas também a gente mantém, as dados tradicionais, as práticas culturais a gente mantém viva. obrigada Karine, obrigada Jonas, obrigada e ela